Olá meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que coisa boa, a gente está mais uma vez aqui para poder passar para você algumas dicas, para poder passar para você algumas mensagens, alguns segredinhos revelados da parte de Deus para o teu coração. Eu sou o apóstolo Edilson Pomini e agradeço você por estar aqui no meu canal, agradeço você também que tem seguido o meu canal, que tem dado um likezinho, que tem nos ajudado, feito comentários. Aliás, eu sempre peço para você, meu irmão, minha irmã, compartilhe também os nossos vídeos, participa do nosso canal, das nossas lives também, para que Deus continue te abençoando, abençoando a tua casa, o teu lar, a tua família. Eu sempre digo isso, amado, a vida nos oferece diariamente, são 24 horas que nós recebemos de presente da parte de Deus, para podermos vivenciar experiências novas, tudo o que acontece na vida da gente, amado, seja de bom ou seja de ruim, seja uma vitória ou seja até mesmo uma derrota, tudo isso é para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Pode ter certeza disso, amado, a gente está nesse mundo para cumprir uma missão que o Senhor confiou nas nossas mãos, essa missão é o projeto de Deus. Então, não pense em você, meu querido, minha querida, que você está aqui por acaso, que você veio para cá simplesmente para ser mais um na beira do caminho, sentado aí na beira do caminho, assistindo, ouvindo a banda passar. Deus não te chamou para ver a banda passar. Ele quer que você toque nessa banda e que você toque muito bem em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu queria dizer para você, amado, quatro maneiras ou quatro princípios, não maneiras, quatro princípios para você se tornar uma pessoa extremamente influente, ao mesmo tempo, não apenas influente, mas uma pessoa desejada, uma pessoa que todo mundo gostaria de ter por perto. São características de pessoas que realmente são agradáveis e que conquistam os outros, conquistam as pessoas ao seu redor. Primeira característica, amado, sem delongas, é o ser verdadeiro o tempo todo. Nada, amado, nada é mais forte do que o ser verdadeiro. A verdade, ela liberta. A verdade, por mais difícil que ela seja, por mais difícil que muitas vezes seja aceitar a verdade, é ela que nos conduz realmente a uma vida vitoriosa. Não adianta a gente alicerçar a vida, amado, debaixo de mentiras, debaixo de fake news, porque mais dia, menos dia, aquele alicerce, amado, ele vai cair, é como um prego na areia, né? Você construir uma vida debaixo de mentiras, de enganos, de falsidade, de fake news, com certeza, mais hora, menos hora, mais dia, menos dia, tudo isso vai desmoronar. Então, primeiro, verdade, amado, seja verdadeiro, né? Seja verdadeiro, doa a quem doer, incomode a quem incomodar, seja verdadeiro. Relacionamento precisa de ser verdadeiro, no trabalho tem que ser verdadeiro, na vida espiritual tem que ser verdadeiro, no casamento, em todos os momentos, seja verdadeiro. A verdade, ela com certeza nos dá sustentabilidade para a gente seguir adiante, né? Uma outra característica que não é menos importante do que a verdade é você ser digno de confiança. Amado, você conhece pessoas que, às vezes, você diz assim, puxa, eu vou compartilhar uma dificuldade, uma necessidade, uma carência, enfim, um problema que eu estou passando, e a pessoa garante para você que ninguém mais vai ficar sabendo, ela vai te ajudar, ela vai fazer a diferença na tua vida, e não demora muito tempo, aquilo que você compartilhou já está no ouvido de todo mundo, já está na boca de todo mundo, às vezes é algo que você gostaria, né? É um desabafo, é uma confissão que você... e você elegeu aquela pessoa para contar, para compartilhar com ela, e ela te decepciona, porque ela não foi digna de confiança. E é difícil, amado, né? Quando uma pessoa falta com a confiança, quando ela nos decepciona, porque a gente colocou toda a nossa confiança nela, e de repente ela nos decepciona, é difícil depois voltar a acreditar, né? Raras são as vezes que a gente consegue reacreditar, retomar aquele ponto lá de trás, né? Então, ó, seja digno de confiança. Cuidado para não decepcionar as pessoas que colocaram tanta fé na tua vida, no teu trabalho, no teu caráter, né? Terceiro, amado, seja sempre positivo, né? Seja sempre positivo. Às vezes a gente tem aqueles momentos que ele está mais para baixo, isso é coisa do ser humano, aquele dia você não está muito legal e tal, mas de um modo geral, seja aquela pessoa que incentiva os outros, amado, que edifica a vida das pessoas, seja aquela pessoa negativa, para baixo, aquela pessoa que só pensa em derrota, só pensa em viver para baixo, não, meu irmão. Levanta aí a tua cabeça, né? E seja positivo, seja determinado. Se alguém colocar para você ali um sonho, um projeto, seja forte, apoie aquela pessoa, vá em frente com ela, palavras positivas, porque palavras têm poder, meu irmão, né? Às vezes a pessoa está doente e a outra chega lá e fala assim, vixe, essa doença aí é terrível, quer dizer, você vai empurrar a pessoa cada vez mais para o buraco. Agora, você chega lá e diz, não, olha, você vai vencer, Deus é mais, vou orar pela sua vida, acredita, confia, Deus vai te dar vitória, meu irmão, seja positivo, seja positivo, faça diferença na vida das pessoas, tá bom? E por último, claro, seja também paciente. Olha, é um segredinho para que a gente cresça na vida, para que a gente seja cada vez mais experiente. Sabia que a experiência, né? Para a gente chegar lá na frente, lá na experiência, a gente precisa passar pelas lutas, pelas tribulações e tudo isso precisa do quê? De paciência, porque a paciência, ela gera força para a gente ser perseverante e quando a gente persevera, né? Automaticamente, a gente vai chegar no ponto da conquista, a gente vai chegar no topo e vai ter essa conquista na palma da nossa mão. Então, ó, seja verdadeiro, digno de confiança, positivo e paciente, amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Guarda isso no seu coração, ó, beijão grandão, um abração bem fortão e compartilha esse vídeo, passa pra frente essa bênção, tenho certeza que muito mais pessoas serão edificadas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, fica com Deus, tchau!